E aí, mano? Deixa eu perguntar um bagulho para você. E aquele bagulho dos polícias lá, mano, você pode falar? Não, pode falar sim, mano. É que às vezes não, né? Às vezes tem alguma coisa rolando. Mano, eu não tenho nada a esconder, tá ligado? Minha vida é explícita para o meu público ver também. Tipo, o bagulho dos polícias foi que, mano, foi numa parada que eles achou, né? Uma parceria que nós fez. Mas nós MC não tem nada a ver, envolvimento com nada, tá ligado, mano? Tipo assim, eles estão fazendo o trabalho deles, mas ainda acho que seguem na investigação. Eu fui lá, dei meu depoimento lá, né, mano? Para os caras. Não tenho nada a esconder, mostrei meu celular para os caras. Os caras, tá ligado, mano? Creio que viu que não tem nada de vínculo também com ninguém. E é isso aí, mano, tá ligado? Eu mesmo, pá. Eu e eu boto a mão no fogo pelos MC que estão também nesse B.O. aí que, tá ligado? Acho que não tem nada a ver, não, tá ligado, mano? Falo por mim também, tá ligado? Porque, tipo... Pai, MC ganha bem, mano. Eu falo assim, tipo, pelo Harry também, que é meu parceiro que eu vejo. Falo assim dos moleques que eu colo junto, tá ligado, irmão? Do Harry, do Salvador, tá ligado, mano? Do Pedrinho, assim, também, que, tipo, não colo muito mais, querendo ou não, tá ligado? Mano, nós ganha com o Spotify da hora, pai. Não tem por que nós ficarmos se envolvendo com o bagulho errado que vai arrastar nós, pai. Eu falo por mim mesmo aqui, ó. Eu falando, pai. Papo reto. Eu não tenho por que se envolver com nada de errado. Sendo que o funk já tá me proporcionando tudo que eu sempre sonhei, mano. Só se eu fosse um otário, um burro, de me envolver com algum bagulho errado, parça, tá ligado? Até na vida que eu tenho, limpo. Não precisando fazer mal a ninguém, tá ligado? Não precisando roubar, não precisando matar ninguém, não precisando fazer nada, pai. Só viver do dom que Deus me deu e que sempre foi meu sonho. Você é louco, véi? Eu e eu, creio que todos os MC que estavam ali na parada, garimpou pra caralho pra chegar onde tá, pai. Entendeu? Acho que assim, pai, o bagulho foi um bagulho que foi um baque. Não vou mentir, não, parça. Tipo, minha mãe me ligando seis horas da manhã, viado. Tá louco? Pensa sua mãe te ligando seis horas da manhã. Tá te vendo na mídia aí. Um bagulho que você nem fez, viado. Os caras picou o pé lá na porta também na sua casa? Sim, pai. O bagulho, os caras entrou na casa que eu morava, tá ligado? Eu morava de aluguel lá numa casa, num apartamento lá, tá ligado? Aí os caras entrou lá, mano. Só que eu já tinha sido expulso do apartamento com as dos bololôs que eu fazia, mano. Cheio de muta. É, eu fazia muito bololô, tá ligado? Aí os pessoal me expulsou. Porque é o seguinte também, mano, até deixar explícito. Eu, quando eu fui morar lá, mano, eu era muito, tipo... Tá ligado? Novo pra mim, pai. Ouvirei de novo pra mim, porque... Caralho, tô morando numa casa, tá ligado? É, lógico. Então o quê? Eu foda-se. Tumulto em, tá ligado, mano? Tipo... Aproveitar o momento. Mas não foi porque, tipo, ah, mano... Porra. Porque eu achei que o bagulho tava tranquilo, né, mano? Tá ligado? E não tava. E porque eu fui expulso da parada lá, tá ligado? Mas aí, já de bate e pronto, peguei, tá ligado? Fui morar em outro lugar. E nesse período, eles foram lá, né, mano? No endereço que eu tava. E acabaram que não me achando. Mas também... Tá ligado? Já fui lá na delegacia, já troquei um papo com o... O cara de minha versão. É, escrivão lá, não sei. Dei meu depoimento lá, entendeu? E é isso, pai. Tá ligado, mano? Tá ligado? Agora eles faziam o trampo deles lá, tá ligado? Foi um mal entendido. E nós continuando... Eu creio que sim, foi um mal entendido. E uma semana antes, o Salvador tinha acontecido aquele bagulho com o Salvador. Tipo, uma semana antes, mano. Entendeu? O bagulho é louco, pai. O bagulho é muito louco. É, foi uma semana antes. Ele saiu até na Record lá, o baque, o... Sei lá o nome daquele cara lá, ele... Não bate. Ele ainda trocou um papo lá com o mano. E na semana seguinte, o cara tava falando dele de outra forma, tá ligado? Tipo, num dia que era... Era pra ele plausível falar bem com o cara ali, que aconteceu um bagulho, ele falou, tá ligado? Aí na vez que foi pra falar mal, o cara foi lá e falou mal, tá ligado? Ah, mas a mídia joga o jogo. É, a mídia assim, papo reto, mano. Eu acho que a mídia... Vai com a maré. É, mó atiração, tá ligado? Mó atiração, exatamente, mano. Nós assim, querendo ou não, pai, papo reto, mano. Nós, mano, nós, nós, MC, tá ligado? Assim, parça. Nós, parça, nós lutamos pra caralho, pra sair da realidade que nós vive, tá ligado? Dá uma melhora pra nossa família. Nós quer aparecer na mídia, cachorro, mostrando pra nossa mãe o nosso talento, pai. Eu não quero aparecer na mídia do jeito que nós apareceu ali, tá ligado, mano? Pra mim foi uma humilhação foda, tá ligado? Ainda mais os bagulho lá que aconteceu, que a mídia falou, mas pra mim tá tranquilo. Eu creio, parça, eu creio muito nesse ditado. Nada acontece sem Deus permitir. Então se aconteceu tudo isso com todos nós, tá ligado? Se o bagulho passou na televisão, foi porque Deus quis isso, mano, entendeu? Mas vou falar pra você. Vocês ganharam uma mídia, hein? É, pai, mas não foi uma mídia legal. Não, não foi. Mas vocês ganharam uma mídia. Oi, mano, o bagulho foi louco, meu irmão. Mano, pensa por um lado. Eles tiveram esse bagulho. Mas como não foi provado nada, não aconteceu nada, tá ligado? Eles saíram como certo no bagulho. Então todo mundo que seguiu ali, que foi ver o bagulho, já viu que não tem nada demais, que não aconteceu nada, mano. É, pai, bagulho é agora. É o lado bom. O lado ruim é esse que você falou, tá ligado? Agora é o que eu acho assim também, tá ligado? Eu acho que, tipo, agora é deixar na mão dos policiais aí, investigar e ver, mas nossas vidas, né, pai? Nossas vidas é um livro aberto, pelo menos eu digo por mim, pai. Lógico. Se eu investigar eu aí, vai ver, pai. O bagulho é só trampo, só estúdio, papai. Do lado e pro outro. Estúdio e estúdio de casa agora. E os números não mentem, né, pai? Os números não mentem. Spotify do pai, YouTube. Só assistir. Até vocês já assistiram mesmo. É, não tem como mentir, pai. O bagulho tinha... Parça, na minha visão, eu tinha que parar, mano, tá ligado? Esses bagulhos com nós, MC, viado. Parar, viado. De tudo que... Até mesmo o da Cunha falou lá no... Não pode parar. Tá ligado, mano? Um cantor sertanejo, ele lança um carrão, ele tá bem ali, ele é monstro. Se o MC tá pulando com uma cordona... É o crime. Mano, ele tá no crime, ele é associado a alguma coisa. Isso daí não pode, mano, tá ligado? Bagulho... Tem que entender que nós tá tudo no mesmo saco, viado. Papo reto. Todo mundo é artista, tá ligado? Nós tudo, viado. Não, nós tudo assim. Nós tudo. Eu, você, a polícia, todo mundo, parça. Um bandido. A gente refém do governo. Nós tá tudo no mesmo saco, mano. Quem nós tem que... É o governo, pai. Aí, viado, quarentena. Quantas famílias, viado. Todo mundo vai pro mesmo paletó lá, como é que é? Entendeu, pai? Pai, quantas famílias, viado, tá passando fome nesse momento, pai? Nossa, tem um monte. Quantos pais de família, pai, não tá trabalhando, viado? Tá passando por um caos do caralho na vida. Tá ligado, mano? Quantos, pai? Quantos e piqui, tá ligado, viado? Nosso inimigo é o governo, pai. É o governo que tá ali só como pegando de nós, parceiro. Cê é louco, mano. Aí fica um se matando com o outro, piqui. É foda. Esse bagulho é um se matar com o outro, sendo que tá tudo na mão do golo só. Quanto a gente, quanto não importa quem... Eu acho assim, eu acho que tinha que ter... Todo mundo paga imposto, mano. Todo mundo tá sendo fodido pelo governo, não adianta, mano. Tá ligado? A gente tem que, tipo, todo mundo se juntar e falar, mano, vocês tão tirando, velho. Tão tirando muito tempo atrás já, tá ligado, parça? Então, tá ligado, mano? Bagulho nós, nós, mano. Nós, MC, não é bandido, pai. Eu falo por mim, tá ligado, mano? Eu falo pela empresa que eu sou, tá ligado? Nós não é bandido, nós não temos vínculo nenhum com coisa errada, pai. Tudo que eu, Rian SP, eu construí, eu construí com o meu suor, viado. Sou dom. Papo reto, com o meu dom, viado. Tá ligado? Isso daí é fácil de ver, o público tá ligado. Entendeu, pai? MC, pai. MC. MCs que tão num momento legal, até quem também não tá num momento legal, ganham bem com plataformas, pai. O que o pessoal tem que entender é isso, mano. Nós ganham bem com plataforma, pai, tá ligado? Nós tem, pra contratar um MC, ah, um MC que tá num momento legal, vale um pum. Então, nós tem esse, nós tem nosso dinheiro assim, pai. Se nós já ganha bem fazendo isso, pra qualquer, o burro, o idiota, o otário, ele tem que ser o otário, pra ir, sei lá, se meter com a coisa errada, viado. Não tem um porquê, cuzão. Tá ligado? Então, papo reto, MC não é bandido não, e eu levanto essa bandeira, MC não é bandido. Tá ligado, pai? MC não é bandido, na maior humildade mesmo, mano. E nem é o tráfico ou os bandidos que bancam o funk, tá ligado? Quem banca são as produtoras, o próprio artista que tá lá no... Você é louco. No dia a dia, as plataformas digitais que tá ajudando, tá ligado? Entendeu, pai? Não tem corre nenhum que ajude os caras, não, mano. Não tem essa não, pai. Não tem essa não, mano. O que você falou também é uma coisa simples, mano. É só bater o olho. É só bater o olho, viado. É simples, pai. É simples. É simples. É simples você olhar. Se o cara lê um pouquinho, ele já vai entender, tá ligado? Pai, se é simples você olhar ali, olhar os números, olhar, mano, aquele artista ali. Caralho, o bichão bate uma visualização. Caralho, o bichão tem uns ouvintes foda. O bichão tá num momento legal. Aí você acha que o dinheiro dele vai vir de coisa errada. E nem tá contando show. Nem conta show, pai. Nem conta no show, falei. O show ainda é... Tipo, é grande, né? Entendeu? Não tem o porquê, mano. O MC, parça, de novo eu vou falar. O MC tem que ser otário, idiota, e se envolver com alguma coisa errada se ele é MC, pai. Ele tem que ser burro, parça. Quando tá um show do Tubarão hoje? Se for na GR6 lá, tipo... Ah, eu queria fechar um show. Mano, eu acho que por conta da pandemia, tá ligado? Não, tipo, show não, é... É um feat, você tem que gravar um bagulho, quanto custa um feat? Ah, pra pueta, aí eu acho que os caras vão cobrar uma bala, hein, viado? Entendeu aí? Pra que que precisa desses bagulhos, tá ligado? É cinco, seis feats que faz no mês aí, já tira um dinheiro, mano. E quem não quer fazer feat com o Tubarão, tá ligado? É vários bagulhos, viado. Bagulho é louco. Então, eu aqui, ó, tô aqui ao vivo, certo? No mini podcast aqui, podcast dos caras aqui que tá dando um espaço de voz pra me falar sobre esse caso. E é o cem hoje, hein, mano? Certo, mano? É o número cem, mano. Tá entendendo, pai? Então, já tá ligado. MC não é bandido. Eu falo por mim, tá ligado? MC não é bandido. E boa. Pode investigar a minha vida aí que vai ver que o bagulho é tudo limpo. Da hora, cê é louco. Já era. O talento, bichão, estourado. Não tem como. Tá ligado, pai. Entendi lá um pouquinho os números da ação. Só um viso lá, né? Não, os caras já escutam, os caras sabem. Os caras não precisam olhar. É o mini podcast, cortes do mini, que é o pessoal que é mais a minha cara, que são os preguiçosos, que aí não... Vem lá só os pedacinhos, né? Tá ligado? Mas tá bom. Por isso que tá levando bastante. É o mini podcast também, segue lá também o mini podcast também, pra pelo menos ficar igual aos cortes do mini. Vai lá no Instagram. Vai no Instagram, vai lá, corte mini podcast, vai lá, segue lá, tudo bonitinho. Curte a fotinha se quiser também. Mas segue, segue, segue lá.